Simplificações de expressões com raízes. Nesse caso aqui, nós temos raízes quadradas, tá? Bom, vamos lá. Como que faz isso? Nós vamos usar a decomposição por fatores primos, tá? Então, como muita gente conhece aí o MMC. Só que ao invés de multiplicarmos aí os valores, nós vamos usar a potência, tá? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 50 e raiz quadrada de 8. Reparem que elas são duas raízes diferentes. Então, nós vamos ter que deixar aí com raízes semelhantes pra poder fazer essa simplificação. Então, eu vou pegar aqui raiz quadrada de 50 primeiro. Fiz um tracinho aqui, então, eu peguei o 50 e vou fazer a decomposição por fatores primos. Então, o 50, pessoal, é um número par. Então, começo aí a divisão por 2. Dividindo por 2 é metade. Então, metade de 50 aqui é 25, ó. Não dá mais por 2. Então, a gente vai pro próximo primo, que seria o 3, né? Mas 25 não divide por 3. Então, eu tenho que ir pro 5. 25 por 5 dá 5. E aí, nós temos 5 por 5 que dá 1. Bom, agora, então, como eu falei pra vocês, não é o MMC, porque o mínimo múltiplo comum a gente multiplicaria esses valores, né? Aqui a gente vai trabalhar com potências, ó. Raiz quadrada, aqui a gente tem dois in escondidinhos, ó, no índice. E a gente vai pegar, então, de 2 em 2, por causa disso, tá? Porque é uma raiz quadrada. Então, eu pego de 2 em 2 sempre os iguais, tá? Então, nesse caso, nós temos só o 5 e o 5 aqui, né? Que são iguais. Então, eu vou fazer assim, ó, colocar na forma de potência, 5 ao quadrado. E o 2, o que acontece com ele? Bom, gente, ele vai sobrar mesmo. Aí, eu vou colocar dentro de uma raiz maior, ó. Coloco o 5 ao quadrado. E o 2, ó, ele vai ficar multiplicando esse 5 ao quadrado. Bom, o que que acontece daí? Aqui, eu posso simplificar, ó, o índice com expoente. Então, quer dizer que esse 5, ele saiu de dentro dessa raiz. E o 2? O 2, não. Então, não aconteceu o mesmo. Então, vai continuar dentro da raiz. Então, fica 5 raiz quadrada de 2, tá? Vamos fazer a mesma coisa aí com o 8. Fiz um traço aqui também. E aí, a gente começa também, ó, divisão por 2. 8 divididos por 2 vai dar 4. Por 2, novamente, então, nós temos 2. Ainda dá por 2. Fechou aqui. Aí, eu vou pegar, ó, de 2 em 2. Então, não esqueça, ó. Então, a gente tem 2 ao quadrado e sobrou um 2zinho lá também. Coloco dentro de uma raiz maior. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Simplifico, ó, índice com expoente. Esse que saiu de dentro da raiz, então, fica 2 fora da raiz. E esse que ainda continua, tá? Então, fica 2 raiz quadrada de 2. Reparem que agora nós temos raízes semelhantes. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. E é por isso, então, que a gente faz esse processo. Então, aqui no lugar de raiz quadrada de 50, eu vou colocar 5 raiz quadrada de 2. Então, 5 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. 2, que é o mesmo ali que a raiz quadrada de 8. Então, 2 raiz quadrada de 2. Fazendo essa soma, porque na soma e na subtração nós temos que ter raízes semelhantes. Então, a gente vai fazer aqui a soma com os valores. No caso, 5 mais o 2, que vai dar 7. E a raiz, pessoal, nós repetimos, tá? Então, raiz quadrada de 2. Então, tá aqui, ó. Então, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8 é o mesmo que 7 raiz quadrada de 2. Vamos pra letra B. Vou fazer o mesmo, então, também, ó. Vamos pegar aqui o 75. Eu vou colocar aqui também, ó, o 12 pra adiantar. E o 48 também. Então, fazendo aqui primeiro com 75. 75 não é o número par. Então, não posso começar por 2. Vamos ver se dá por 3. Por 3, pessoal, é só somar os algarismos. A 7 mais 5 é 12. E 12 tem na tabuada do 3. Então, divide por 3. Então, temos que fazer por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. E o 25 não divide por 3, só por 5. E aí, nós temos 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5, novamente, ó. Nós temos 1. Agora, fazemos o mesmo, ó. Colocamos dentro de uma raiz maior. Aí, nós temos 5 ao quadrado, ó. Pegamos sempre de 2 em 2. E o 3zinho lá. Então, multiplicamos aqui por 3. Simplificamos, índice com expoente. E aí, nós temos 5 raiz quadrada de 3. Então, esse que saiu, esse que continuou. Vamos fazer agora com 12, ó. Então, o 12 começa por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Por 2 aqui, o 6 também, ó. Vai dar 3. 3 agora só por 3, né? Que vai dar 1. Pegamos também, ó. Colocamos dentro de uma raiz maior. Aí, nós temos 2 ao quadrado vezes 3. Índice com expoente. Então, nós temos 2 que saiu de dentro da raiz. E o 3zinho ficou, né? Agora, nós vamos fazer com 48, tá? Então, começamos por 2. Divisão por 2. Então, é metade. Metade de 48. 24. Por 2, novamente, nós temos 12. 2, novamente, nós temos 6. Por 2, vai dar 3. E 3 só por 3 mesmo, né? E aí, dá 1. Acabou aqui. Agora, pegamos de 2 em 2 novamente, ó. Então, nós temos aqui, dentro de uma raiz maior, ó, 2 ao quadrado, ó. Esses primeiros dois aqui. Depois, mais esses dois, vezes 2 ao quadrado. E vezes o 3 ali que sobrou. Aí, conseguimos simplificar aqui o índice com expoente. Esse aqui também, ó. Então, os dois saíram de dentro da raiz. E eu tenho a multiplicação de 2 vezes 2, que é 4. E o 3 continuou dentro da raiz. Então, 4 raiz quadrada de 3. Prontinho. Agora, a gente vai substituir, ó, por todos esses valores. Então, raiz quadrada de 75. 5 raiz quadrada de 3. Mais, ó, esse 5 continua. Aqui, nós temos uma multiplicação. Raiz quadrada de 12, ó, é 2 raiz quadrada de 3. Mais, ó, o 2 também continua. Vezes. Raiz quadrada de 48. 4 raiz quadrada de 3. Vamos fazer a multiplicação aqui. Então, nós temos 5 raiz quadrada de 3. Mais 10 raiz quadrada de 3. E mais 8 raiz quadrada de 3. Fazendo essa continha, ó. Nós temos 5 mais 10, que dá 15. 15 mais 8 vai dar 23, né? Então, 23. E a raiz quadrada de 3, ó. Simplesmente, nós vamos repeti-la, tá? Então, raiz quadrada de 3. 23 raiz quadrada de 3 é a resposta, então, dessa expressão aqui. Bom, se você gostou, segue para mais dicas.